Essa live, ela é mais do que especial, porque é uma live que a gente tá fazendo em parceria com a Horus, que me deu um PC gamer incrível! Eles me deram uma placa mãe, eu vou ler o nome das peças porque eu sou meio leigo nessa área, mas eu sei que elas são absurdas essas peças. A placa mãe modelo Horus X570 Ultra, um processador Ryzen 7 5800X e uma placa de vídeo lindíssima Horus RX 3800XT. Então essa live tem este apoio da Horus, como eu falei, pessoal, extremamente simpático, grande prazer estar trabalhando com eles e fiquei muito feliz, porque meu PC está maravilhoso. Morgana morreu pra mim? Não, capaz. Mas aparentemente ela tá mais forte na jungle do que nas outras posições. Ih, tamo jungle, ok. Ah, o que eu não quero jogar contra? Acho que o Deer, né? O Deer é o Olaf, mas provavelmente o Deer. Recarim também seria bem chato. Ah, não tem o que fazer. Algum bonecão vai existir. Vai me troca? Ah, troco. O Robote, The Decary. Onde é de Morgana The Decary? Morgana, eu vou digitar a Lia. Uuuh, Alistar, gostei. Nossa, a comp tá boa. Cartos mid? Não, pike mid. Ó, Rick top. Cartos jungle. Olha o link dele, que maravilhoso. Olá, lá. Vou te mostrar o que é cair. A dor também é uma dádiva. Hmm. What the fuck? Cara louco. Não é possível. Minha vaca não tá aqui. Boa, boa, boa. Mano, caras estranhos. Como é que eu devia ter esperado isso? Não era improvável. Minha vaca foi God ali, cobrando. Meu Deus, o TP com 6 minutos de cooldown. Putz, isso não é meio louco, não? Tem um negócio ainda, né? Fugiu, bem. A gente não pode sair dali por causa da wave. Hmm, dá boboa pra Samira. Tato. Relativamente desagradável. O Presto ficou na frente do... Do Bind ali. O Zed ficou meio triste com isso tudo, mas... Thalia ficou feliz. Eu sempre acho que Thalia é um boneco bem... Mas ela tá feliz. Isso é incontestável, porque ela pegou muitas kills. Oh, meu Deus. Não tinha visto que o top tava assim. Tá uma pegada, né? Tá uma leve pegada. Belo? Acho que lutou pra desviar da ult do Kratos. Muito bom. Eu tenho preconceito com Thalia. Thalia pra mim é tipo um Nidali, cara. Sei lá, esses Jungle Mago, Squish. Eu sempre acho que pode estar 20x0. Vai tomar um CC e não vai conseguir fazer nada. Vai só morrer. Caramba, velho, Calter Gang. Nem vi que ela tava seis. Nice. Devia ter tancado pra ela. Não é bad. Ai, meu Deus. Frolei. Eu não devia ter ido parar esse B, não. Não foi uma boa ideia. Porque ele não tem cooldown, aparentemente. Não tem mesmo. Ele tem uma bota de CDE. Nossa, isso vai dar ruim. Tá vendo? Eu falei que tá ali. O que a gente vai fazer com esse Warwick? Tentar e chorar, né? Tá. Tamo forte. É abusado. Ele tem Exaust. Ixi, oceano. Perigo. Um perigo. Um verdadeiro perigo. Meu Deus do céu. Pop do céu, minha filha. O que tá se fazendo? Não é nem como se ele tivesse a Espada do Rei, que é o item de... O que é o item de... Que é o item de... O item de... Que é isso? Bom, o top vai ser um problema, de leve, assim. Tem um Warwick 7 barra 0, que provavelmente indica um problema. É uma condição que pode ser considerada possivelmente problemática. Vamos já de quarta cura aqui, até porque a Samira também se cura. Hum, coitada. Mas eu sei muita gente ali. Pobre ninja. E o Zed não morreu, que cara bom. Boa! Nice! Fazer uma volta longa aqui, porque eles devem estar bravos. Olha que safado, ele fez limiar. Eu não consigo dar Bind nele agora. Nossa, a gente tá com dois níveis em cima da Samira. Bonecona. Projeto de aço. Nice. Um dano. Tem um poderoso aqui. Agora a gente vai pra Void pra poder matar esse Warwick, né? Isso. Susto. Pau E aqui. Meu Deus. Boa. Vamo, vamo, vamo. É só o Tyke. Vamos... Pau. Ganhamos dinheiro. Nossa, eu fiz um Gol muito bonito ali. Foi triste, mas foi muito bonito aquele Gol. É bom a gente usar esse Baron pra levar a coisa, porque a gente não tem como bater em Toa aí muito bem. Assim, lutar é bom, mas a gente precisa levar o objetivo também. Ah, que mentira. Ai, foi mal. Não me liguei em você. Agora vem, desgraça Meu Deus, me deixa jogar Meu Deus, tem um Pyke ali em cima ainda Eu vou ficar com o meu time, é muito melhor do que eu ficar sozinho tentando fazer algo Nossa, tem lobo pulando Ai, não posso chegar Socorro Ops Ops Ai meu Deus, o lobo, a gente mata ele Ai meu Deus, a gente mata ele Desgraçado Nossa, o Pyke vai matar a gente, quer ver? Ladrão, Zé de ladrão Tafado Eu não posso chegar na torre, por causa da Leandras Pegou, hein? De... Ficou bem longe Ah, não valeu Pegou no shield do Pyke E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi divertido Foi divertido esse jogo Apesar do nosso início ruim Ai, morri Não Foi divertido Foi divertido Vou honrar minha Thalila Eu duvidei Porque eu duvidei Porque eu duvidei Do champion dela Mohamed Thalila Foi divertido esse jogo Não foi? Nossa gente Foi mais rico do time E aí